Pessoal, enquanto a dona Neuzy tá arrumando o quarto lá, eu deixei a Alicinha bagunçar as tampas aqui. Daqui a pouco a dona Neuzy chega e já fala, não pode! Vai, brinca. Daqui a pouco a vovó Neuzy chega e fala, não pode! Não pode? Pega mais uma, pega mais uma. Pode? Não, joga, joga. Agora faz assim, não pode, fala assim, não pode. Faz com o dedinho assim, a vovó não deixa, fala. Então fala que a vovó não deixa. Não, joga. A vovó não deixa, então joga. Mais uma, pega mais uma sua. Mais uma, mais uma. A vovó não deixa? Então faz com o dedinho assim, não pode. Oi, segura. Oi, segura. Segura.